As meias são peças básicas no guarda-roupa masculino que uma galera não dá a importância que deveria dar. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais modelos de meias masculinas e quando você deve usar cada uma delas e quando você também não deve usar cada uma delas, porque assim, é uma gafe e o seu look fica bem ruim se você usar a meia errada, dependendo do look. Mas eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, você vai sair dele sabendo tudo sobre meia. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. E aí é o seguinte, existem três modelos básicos de meias masculinas. Primeiro modelo é a meia invisível, que é o modelo que eu mais uso, que é o modelo que eu mais curto e geralmente quando eu mostro ele lá no meu Instagram ou sei lá, mostro o meu pé, eu vou trocar de tênis e eu tô com essa meia, geralmente vocês me perguntam qual o nome dessa meia e onde vocês podem encontrar nesse vídeo, eu vou dizer também onde vocês conseguem encontrar a meia invisível. A outra meia é a meia soquete, que tem uma galera que confunde com a meia invisível, mas são coisas diferentes. E a terceira é a meia de cano alto, que o nome já é meio que auto-explicativo, é essa meia que ela é mais longa, alguns chamam também de meia no meio da canela. E aí eu vou dar algumas dicas aqui de quais situações vocês podem usar, beleza? Vou começar falando da meia invisível, que é a meia que causa mais curiosidade na galera, que é essa meia que, gente, o próprio nome dela já diz, ela é invisível. Você vai usar essa meia e a sensação que vai dar a impressão, a imagem, é que você não tá usando meia nenhuma. E aí você pode perguntar, cara, Thiago, por que eu vou usar uma meia que não vai aparecer? Melhor eu não usar meia nenhuma. E aí eu te digo, não, isso é um crime que você tá fazendo, não contra a moda, porque, enfim, realmente não dá pra aparecer, mas é um crime com você e com o seu sapato, com o seu calçado. Um crime com você, por quê? Você usar um calçado sem meia, isso vai ajudar a te dar chulete, dar mau cheiro ali no pé, por quê? Porque sempre que você tá usando esse calçado com meia, você sua, e aí você vai deixar esse calçado úmido, ele vai secar, ele já não vai secar com cheiro muito legal. Aí você vai usar de novo, vai suar em cima daquele suor, então vai ser o suor novo em cima do suor velho. E aí você vai usar a terceira vez e, gente, nisso vai, vai, vai. No fim das contas, o seu calçado vai estar com chulete insuportável e o seu pé também, né? Porque no que você tá botando ali dentro, o cheiro vai transferindo pra você. Esse é o primeiro crime. O segundo é com o seu calçado, por quê? Se você ficar usando o seu tênis ou o seu calçado, enfim, seu sapato, independente de qual seja, sem meia, você vai deixando o seu sapato úmido ali por dentro. E isso, a longo prazo, vai apodrecendo o seu sapato de dentro pra fora. O sapato começa a ficar, o calçado, o tênis, ele começa a ficar todo troncho, porque ele vai, literalmente, apodrecendo de dentro pra fora. Então, não é bom você usar nenhum tipo de calçado sem meia por conta disso. E aí, nesse caso, entra meia invisível, por quê? Você vai colocar, você vai suar, o seu suor vai ficar aqui na meia. Você vai tirar a meia, você vai lavar e acabou. O seu tênis, o seu sapato, o seu calçado vai estar em bom estado e o seu pé não vai ficar sempre renovando o suor dentro de calçado. Então, isso te ajuda muito, tanto na tua higiene, quanto também na conservação do teu calçado. E aí, quais são as ocasiões que você deve usar a meia invisível? Naqueles looks, né, que você não quer que apareça meia. E aí, quando você usar com uma calça cropped, que são essas calças mais curtas, pra aparecer ali o tornozelo, você usa uma meia dessa. Quando você for usar a bermuda e aí você quer um visual ali, parecendo sem meia, você usa essa meia invisível. Então, é isso. A meia invisível é pra ser usada em todas as situações em que você não quer que a meia apareça. E essa meia invisível que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, ela é da Insider. Não só essa daqui invisível, mas todas as meias que eu vou mostrar nesse vídeo, elas são da Insider. E as meias da Insider, além de terem todas as vantagens que qualquer meia tem, ela tem outras vantagens, que são... O tecido dela é um tecido tecnológico. Então, é um tecido anti-odor e anti-bacteriano. E aí, acaba sendo até um pouco redundante. Por quê? O que faz o mau cheiro na meia são as bactérias. Então, como o tecido é anti-bacteriano, não deixa criar aquele chulé insuportável no teu pé. E além disso, ela tem na composição minerais bioativos que absorvem a energia do corpo e emitem um infravermelho. Essa radiação tem efeito terapêutico, que ajuda na ativação da microcirculação sanguínea, dando rápida recuperação muscular, redução e alívio nas dores. E ela também aumenta a performance esportiva. E elas são ótimas opções, não só pra praticar esporte, mas também pro dia-a-dia, pra momentos que você vai ficar muito tempo em pé, vai ficar, sabe, se mexendo, vai andar muito. E aí, ela vai te ajudar em todas essas questões aí que ela tem. Até mesmo pra balada, ela vai te ajudar, né? Porque na balada, a gente fica muito tempo em pé, a gente dança e tal. Então, você usar uma meia dessa na balada vai te ajudar ali no alívio das dores, você não sentir tanta aquela pressão de ficar em pé a noite inteira. Lá no site da Insider, a meia invisível, ela tá com o Spectro Soccer Slow. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da Insider aqui na descrição do vídeo. E tem um cupom de desconto que é T12, que te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá no site da Insider, incluindo essas meias aqui, beleza? Então, bora continuar falando das meias aqui, já falei da meia invisível. Agora, eu vou falar da meia soquete, que é essa daqui. E aí, tem uma galera que confunde a meia invisível com a meia soquete. Gente, são coisas diferentes. A meia invisível, ela não aparece quando você coloca um tênis, um sapato. Já a meia soquete, ela aparece um pouco, dependendo do tipo do sapato que você coloque. Ela vai aparecer um pouco, porque ela é um pouco mais comprida. E aí, o que que acontece? Eu não curto o visual dessa meia aparecendo. Então, essa meia curtinha, eu sou do tipo 880. Ou é não aparece, ou é uma meia de cano alto, que é a que eu vou falar aqui depois. E aí, você pode chegar e perguntar, beleza, Thiago, então, quando que a gente vai usar essa meia aí que você tá falando? A soquete, eu costumo usar quando eu coloco um tênis robusto ou um tênis midi, que eu quero dar a impressão de que eu tô sem meia. Porque esses tênis midi ou esses tênis mais robustos, eles, às vezes, ficam machucando um pouco em cima, na parte ali do tornozelo, porque eles são mais altos. E aí, às vezes, acontece de machucar ali, porque a meia invisível não pega até ali. A meia invisível pega a metade, assim, a parte ali do calcanhar. E uma coisa boa de falar dessa meia aqui da Insider é o seguinte. Além dela ter um formato anatômico que não fica saindo do teu pé, ela tem uma borrachinha de silicone aqui, ó, no calcanhar, e isso ajuda a meia não sair do teu pé. Porque é um saco quando isso acontece. Compra uma meia e aí ela começa a sair, fica indo pra baixo do pé ali e fica até machucando. Então, isso não acontece com a meia da Insider por conta disso. A anatomia dela ajuda a não acontecer e tem esse silicone aqui que ajuda a ter um atrito ali no calcanhar. E aí, essa daqui, né, voltando, falando dessa aqui da soquete, eu costumo usar quando eu coloco esses tênis robusto ou midi. Porque, por eles serem mais altos e a meia invisível não pegar ali, às vezes fica machucando o meu calcanhar. E aí, é nessa situação que eu uso a meia soquete, beleza? Mas agora, se você vai usar um sapato estilo esse aqui, que eu tô mostrando pra vocês, da Avanti, gente, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Não coloco uma meia soquete com esse tipo de sapato aqui ou um slip-on, também não vai ficar legal, um mocassin. Não, esses calçados a gente usa a meia invisível. E aí, a meia soquete a gente usa pra esse estilo de tênis aqui, que é um tênis midi. Esse outro aqui, que é um tênis mais robusto e que ali atrás, às vezes, fica machucando o calcanhar. Então, nessa situação, a gente usa a meia soquete. E aí, a terceira meia que eu quero falar é essa daqui, que é a meia de cano alto. Eu curto muito esse visual aqui, mas as mulheres não costumam gostar tanto desse visual de meia de cano alto. Pelo menos, todas que eu saí até hoje, elas não gostam desse estilo. E aí, como nem sempre eu me visto pra agradar elas, eu uso a meia de cano alto. Com exceção, quando é o primeiro encontro. Aí, quando é o primeiro encontro, não. Eu gosto de usar a meia de cano alto, tanto pra treinar, quanto no dia a dia. Pra treinar, eu gosto de usar a meia de cano alto, porque eu gosto do visual dessa meia de cano alto. E eu costumo usar a preta pra treinar, porque o tênis que eu tenho, ele é preto. Então, eu gosto desse visual. Porque se tiver usando um short no meio da coxa, acima do joelho, essa meia de cano alto com o tênis preto vai dar uma alongada ali na silhueta. Então, vai dar a impressão que eu sou mais alto. Então, por isso, eu gosto de usar essa meia de cano alto pra treinar. Esse é um dos motivos. E o outro motivo que eu gosto de usar é porque ajuda a proteger a canela. A minha canela, ela é toda marcada da época do crossfit, que eu não usava a meia de cano alto. E aí, tem alguns movimentos que a barra, ela passa muito rente da canela. E aí, acaba dando uma pancada e aí, enfim, né? A minha canela é toda marcada por causa disso. A meia de cano alto ajuda a proteger na academia. Então, é o segundo motivo que eu gosto de usar. A galera de crossfit, ó, fica uma opção. Essa meia de cano alto da Insider, tanto por proteger, quanto porque ela tem aquela tecnologia que eu falei, que vai te ajudar a ter uma melhor experiência, uma melhor performance e também vai te ajudar na recuperação muscular. Todas as meias da Insider tem. Tanto a meia invisível, que foi na hora que eu falei disso, mas a soquete e essa meia de cano alto também tem essa tecnologia. E aí, no dia a dia, eu gosto de usar em rolês mais aleatórios, rolês mais descontraídos. Eu curto usar essa meia de cano alto porque eu acho que dá essa descontração, essa acessibilidade, dá esse... é isso mesmo, né? Acaba deixando o look mais leve e descontraído. Então, são nessas situações que eu gosto de usar a meia de cano alto. Me conta aqui embaixo se você gosta de usar a meia de cano alto, se você não gosta. Qual dessas três meias você mais gosta de usar? A que eu mais uso é a meia invisível e a outra segunda que eu mais uso é essa aqui, a de cano alto. E se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta a meia na canela que eu vou saber que você assistiu até o final. Lembrando que o link da Insider tá aqui na descrição do vídeo e o cupom também que te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá na Insider, incluindo as meias, as cuecas, as camisetas. Inclusive, essa camiseta que eu tô aqui nesse vídeo é da Insider. Vocês vão ver essa camiseta por lá também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho